Oi, 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 gente linda! Bom dia! E hoje, sextando! Hoje é dia 28 de junho, 6h50 da manhã. E eu vim aqui mostrar mais um trabalhinho aqui que eu fiz. Ontem eu terminei, ó, usei esse grafite da Arara. Tá longinho, mas dá pra vocês enxergar, né? Esse grafite da Arara, esse cinza da Arara, fio 6, tá? E o cru da Arara, fio 8, tá bom? Eu usei esse daqui pra fazer esse tapetinho aqui, ó, que tá o maior sucesso aí, que é o... Vou ver aqui qual que é, pra falar certinho, deixar sardinho que eu segui o passo a passo. Só diminuir a florzinha, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abaixar, pra mandar direitos autorais. Ó, deixei salvo aqui, ó. Tapete... Tapete Cris, espiral com base de florzinha e bico de leque. É, da Lore, Atelier Lore, deixa eu ver se é o Atelier Lore mesmo. Atelier Lore em crochê, tá? Que eu segui o passo a passo de lá, ó. Esse aqui, ó, fiz o degradê de cinza, ó. Olha que lindo que tá. E esse outro aqui, ó, tá? Como eu fiz no fio 6, ele fica mais molinho. E como eu diminuí a florzinha aqui no meio, ele ficou mais, é, mais redondinho do que comprido. Mas eu vou medir aqui com vocês, pra ver qual que ele ficou. Esse daqui é os tapetinhos de 20 reais, tá, meninas? Ó, ele ficou com um pico no outro, 67 por 53 de largura. Então, ele ficou bem gordinho, ó. Ele ficou mais gordo. Ó, esse aqui é o resto daí, 30 tapetinhos de vintão. Eu nem sei aonde eu parei aí, pra... Na contagem, eu acho que no 19, eu acho. Ó, vou medir com você. Eu vou pesar, né? Ó, 259 grama. Econômico, né, meninas? A base, a base na florzinha, eu já tinha feito, tá? Que eu fiz um monte dessas florzinhas aqui. Que é o projeto mesmo, é dos tapetes de 20 e 25. É, então, ontem, à tarde, eu fiz esses dois tapetes, tá? Fora de manhã aqui, ó, ontem, onde minha vida foi corrida, ó. De manhã, eu terminei o tapetão, que daí eu soltei o vídeo aí pra vocês na parte da tarde. Embalando e embalando o tapetão pra enviar pra São Paulo. Aí, fui pro correio. Não, aí depois eu peguei, parei um pouquinho, fiz o serviço aí, fui pro correio. Era umas 5... não, 4 e 20. Cheguei no correio, era umas 4 e 40. Quase 4 e 40, quase fechando o correio, fecha 5 horas. Aí, deixei lá o pacote, vai vir, passei no mercado, aí cheguei em casa, era 5 e meia, fui fazer caminhada até 6 e meia, cheguei, fiz janta pros meus meninos. Aí, eles comeu, aí eu sentei lá e fiz esses dois tapetes lindos aqui, ó. Ó, desde que horas, gente? Aí, ontem eu peguei, eram umas 7 horas, hora que eu comecei a fazer o tapete, não. É, umas 7 horas, terminei era 8 e meia, tá? Os dois tapetinhos arrematados, tudo. Aí, terminei, aí eu pensei, agora eu vou descansar. Ó, um acho que ficou com 70, porque um tá maior que o outro, né? Esse daqui vai pra ribeirão, tá? Ó, deixa eu puxar aqui certinho, arrumar. Ó, 68, deixa eu ver esse daqui de baixo. Ele ficou mais gordo do que mais comprido. É, esse aqui ficou 67, tá? Um 68, outro 67. Ó, esse aqui é o hashtag 30TapeteDeVintão, lá do desafio Luciana Erlich. Esse tapete é muito rápido de fazer, meninas, muito rápido mesmo. Ainda mais se você tiver a base, é muito econômico e fica tão lindo, né? Vou ver se eu vou mostrar pertinho. Se eu faço e já mostro, olha que lindo que ficou, ó. Ó. Ó, ele é bem lindo, ó. O espiral dele, ó. Então, esse daqui, ele foi feito tudo no fio 6, tá? Não, tudo não, né? O coco foi no fio 8. O branco foi no 8 e o restante tudo no fio 6. A agulha que eu usei foi 2,5, tá? A agulha que eu usei, tá bom? Foi 2,5 porque... É... Eu quis usar essa... Se eu tivesse usado a que eu uso sempre da Crover, 3,75, eu acho. Ele tinha saído bem grandão. Os dois, meninas, ficou 511 gramas, tá? Só que eu vou pegar o pacote que eu já vou embalando com vocês. Porque esse daqui, eu vou conversando e vou... Esse daqui é uma encomenda, tá? Quem sabe faz ao vivo. É, é, é. Ó, eu já vou tirando tudinho as coisas aqui e vou embalar com vocês. E eu tenho que comprar um pacote menor, porque olha só. Eu vou ter que embalar nesse pacotão aqui mesmo, ó. Porque o meu, ó, os dois coquinhas e 11, tá? Então, ficou super econômico. Eu achei. Vai pra Ribeirão Preto. Esses dois aqui é encomenda. Porque é presente que a... Uma crentininha comprou. E mandou enviar pra irmã dela. Então, é presente esse daqui. Ó. Hoje o meu embalo fala... Ó, sabe por que eu vim gravar rapidinho aqui, conversando um pouquinho com vocês, mostrando? Porque senão hoje eu ia enviar e vocês não iam ver mais dois sapetinhos, hashtag 30 tapete de vintão. Coloquei minha cartinha, ó. Vai chegar assim, ó, pra ela. Olha que lindo, ó. Vai chegar assim, ó. Aí eu coloco isso aqui. Pena que esse negócio é muito grande, né, meninas? Ó. Ai, que lindo, ó, que ficou, ó. Coloco certinho, ó, embaladinho. Aí vocês... Nossa, demais você veio trazer dois tapetinhos, porque vocês viram tanto de coisa que eu embalei, né? Só que daí esses daqui é dois tapetinhos, mas é feito com muito amor e carinho. E eu vim trazer rapidinho pra vocês, senão eu ia enviar esse encomendo, vocês não iam ver, né? E esse aqui eu fiz ontem, em poucas horinhas de trabalho. Agora, meninas, eu vou ver o que que eu faço aqui da vida. Tem bastante encomenda, mas eu quero trazer muito, muito tapetinho mesmo pra vocês verem, ó. Ó. Aí a gente tem que dar um jeitinho, né? Mas daí depois eu passo uma fita, mesmo assim. Tem que passar uma fita, ó. Ó, o pacote que você enviar lá no correio, uma dica, ó. Que nem esse ficou bem pequenininho, ficou? Mas tem que pelo menos caber a etiqueta certinha aqui, ó. Não ficar drovado, porque se ficar menor do que esse aqui, daí o correio não aceita cada etiqueta. Porque uma vez eu levei, eu não sabia. Ainda bem que eu peguei um rapaz que é uma pessoa boa, sabe, assim, que deixou passar. Eu levei, ela lembra umas borboletinhas que eu fiz? Aí eu levei, aí ficou incluída a etiqueta, que o pacote ficou bem fininho, assim. Ela falou assim, ixi, aí eu fui, coloquei. Chegou lá e falou assim, ó, moça, é um passo. A gente falou assim, nossa, moça, eu tinha que enviar oito. Eu falei assim, ó. Eu vou passar dessa vez, mas da próxima vez não passo, porque a etiqueta tem que tá retinha, ó. Fim aqui, ó. Eu vou passar a fita aqui, ó. Não vou espremer muito o pacote, ó, porque daí vai ficar assim, ó, o quadradinho certinho, vai? Aí eu coloco a etiqueta certinha aqui, que a etiqueta é grandinha, assim. Tem que tá a etiqueta retinha pra eles lerem o código. Sem ficar, é, é, coisado, eles não lerem o código, tá? Então, é um recadinho aí que eu dou pra vocês, as meninas que viam, tá? De qual que ficou o frete pra ela? Ficou dezoito reais, se não me engano. É dezoito reais, né? Ó, 561 grama, aumentou por causa do pacote, né? Mas, ó, aí eu tenho que colocar 1 quilo. Vocês acreditam, meninas? Então, eu tenho que colocar 300 gramas, que é o menos que tem, né? 300, 400, 500, você vai passar 200 gramas. É mesmo assim, as coisas, é, tem que colocar, é... Ai, tá tão levinho, tá tão levinho. Mas, pela primeira vez, eu tenho um pacotinho pequenininho, mas com muito amor, né, meninas? É, porque a gente tem que ser grata, né? Então, meninos, hoje é sexta-feira, né, sexta-feira, a gente tá com... Trabalhando e muito feliz, muito grata a Deus. Tem muitos projetos aí que vai vir aí, muitas novidades aí pra vocês. É, vocês cansou de ver tapetão, né? Tapetão, tapetão, tapetão. Agora vai vir muitas coisas novas no meu canal, graças a Deus. Muitas encomendas novas, muitas coisas diferentes. Porque, assim, a gente que é criadora de conteúdo, é a gente, que nem eu, mostro o meu trabalho. Então, se tem um trabalho repetitivo, vai ser coisa repetida pra vocês. Mas, quando a gente tem uma encomenda, é, diferente, a gente gosta. Porque, assim, é uma coisa, é, nova aí pra vocês, né? Vai mostrar um trabalho novo. Gê, você ensina, ó, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Eu falei, ó, esse aqui, ó, eu peguei a vídeo, ó, lá da ateliê Lore em Crochê. Aí, é tapete Cris, espiral com base de florzinha, tá? Que, que é aqui, ó, tá aqui, ó, tapete Cris, tapete espiral com base de florzinha. Que é a florzinha da Lore, é, do tapete lá. Aí, é um tapete lá que ela fazia, eu esqueci o nome. Aí, eu diminui só na florzinha, porque eu já tinha as florzinhas prontas, porque eu pus de 20 reais, não. Mas, se eu tivesse feito no fio 8, ele tinha ficado mais de 70 centímetros. Mas, como eu fiz no fio 6 e diminui a agulha, aí ficou menorzinho. Mas, não deixa de ser lindo, né? Então, meninos, vim nessa sexta-feira abençoada. Sedim, sedim, agora deu 7 horas, ó. Sedim, sedim. Então, dei 10 minutos que eu tô falando aqui com vocês, né? Mostrar meu trabalho aqui pra vocês. Espero que você esteja gostando aí do conteúdo. É, se você gostou, deixa o joinha, compartilha, se inscreva. Mas, importante, é assistir a Gios Comercial. Ah, é, eu tava vendo aí. Eu acho que eu vou trazer o vídeo de segunda, quarta e sexta, tá? Por quê, G? Porque daí eu vou trazer muitas coisas prontas, tá? Se eu for trazer vídeo todo dia, vai ter o quê? Um sexto tapetinho pronto. Então, vai ter pouco coisa pra mostrar pra vocês. Agora, eu acho que eu vou vir só na segunda. Deus babado da Gi, né? Que é dia de sábado, né? Que eu adoro vir conversar com vocês. Mas, até agora, deixa eu ver. Aconteceu, menina. Aconteceu tanta coisa, amiga, da Gi. Essa semana, aconteceu um negócio aí que eu tô meia pensativa. Às vezes, a gente fala demais, né? A boca da gente, meu Deus do céu. Aí, se a gente soubesse calar a boca, a gente perde tanta oportunidade por causa da boca, né? Então, o conselho que eu deixei pras meninas também. A gente que é criador de conteúdo, a gente tem que falar, né? Mas, a gente tem que ver, nem tudo tem que falar. Porque, às vezes, a boca faz a gente perder muitas oportunidades da vida, né? Então, meninas, eu vejo amanhã se acontecer mais coisa na vida da Gi. Eu vejo aqui com os teus babados, tá? Mas, por enquanto, é isso aí, tá? Vim trazer esses tapetinhos. Faça aí, que você vai vender muito esse tapetinho. Muito, muito rápido de fazer. Como ele... Se você pegar a cor única, então... Rapaz! Mas, você faz o bichinho assim, ó. Pensa num bichinho que faz rápido. Esse aqui, ainda, eu troquei as cores, né? Esse aqui, né? Degradê de cinza. Já tirei foto pra mandar pra minha cliente, tá? Por isso que eu já embalei aqui, ó, certinho. Mas, já tirei foto pra postar também. Aí, se você for fazer a cor única desse coisinha aqui, desse tapetinho, é muito rápido de fazer, muito econômico. As meninas aí que estão oportunidades de vender. Então, faça esse tapetinho, que você vai vender muito, tá bom? Porque eu tenho bastante comenda desses tapetinhos, tá bom? Então, é isso aí, gente linda. Vou ficando por aqui. Um final de semana abençoado pra todos vocês. Se eu não vim amanhã, que eu acho que eu vou vir não. Que eu vou chinelar ali nas encomendas. Que eu tenho que enviar, terça-feira, um monte de encomendas, tá? Então, vou ficando por aqui, tá? Um beijo no coração de vocês e tchau!